Um novo auxílio financeiro para estudantes de baixa renda que chegarem ao ensino superior. O Programa Nacional de Bolsa Permanência, lançado recentemente pelo governo federal, vai beneficiar estudantes do sistema de cotas matriculados em cursos com carga horária superior a 5 horas diárias e que tenham renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio por mês. O valor da bolsa é de R$ 400. Para estudantes quilombolas e indígenas de comunidades reconhecidas, a bolsa é de R$ 900 por mês. Para cadastro e outras informações, acesse www.mec.gov.br.